Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 4, é um episódio onde Jesus confronta diretamente a incredulidade dos fariseus e saduceus, duas das principais facções religiosas do judaísmo da época. Esses líderes religiosos abordam Jesus exigindo um sinal do céu, uma prova miraculosa de sua autoridade divina. Este trecho é interessante porque destaca a resposta de Jesus ao pedido por milagres como meio de prova, bem como sua habilidade em discernir as verdadeiras intenções por trás de tais pedidos. Jesus critica a incapacidade desses líderes de interpretar os sinais dos tempos da mesma forma que interpretam o clima, indicando uma percepção espiritual superficial ilimitada. Através desse ensino, Mateus não apenas deixa claro a rejeição e o ceticismo que Jesus enfrentava, mas também apresenta uma poderosa lição sobre a natureza da fé verdadeira e o reconhecimento da presença de Deus e supera a mera busca por sinais miraculosos. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Os fariseus e os saduceus vieram a Jesus e, como teste, pediram-lhe que eles mostrassem o sinal do céu. A exigência dos fariseus e saduceus é muitas vezes a minha exigência e a sua exigência. Nós queremos que o Senhor Jesus opere um sinal, ele faça algum milagre, ele faça algo para que nós possamos ver e aí sim confirmar a nossa fé. Com relação aos fariseus e saduceus, eu vou deixar um card aqui, aqui em cima, para que você possa assistir depois sobre quem eles eram. Muitas, falamos muito sobre eles, mas muitas vezes não os conhecemos. Voltando ao assunto, houve um período na minha vida em que eu pedia confirmação de tudo. De tudo, tipo, desde coisas simples do dia a dia, como ir para a direita, ir para a esquerda, ou ir para a igreja ou não ir para a igreja, até coisas mais complexas. Tudo eu queria confirmação, baseado muitas vezes na atitude de Gideão. O problema está no excesso. Pedir confirmação a Deus não é um erro. Esperar no Senhor a confirmação em determinadas situações pode ser sábio. Mas, assim como a atitude dos fariseus e saduceus, muitas vezes a nossa atitude revela incredulidade. Muitas vezes, a decisão que eu e você precisamos tomar, o Senhor Deus já respondeu na Bíblia Sagrada. Ou seja, nesse contexto, a exigência por milagres, em muitos casos, está mascarando ou disfarçando um coração incrédulo. Uma atitude que muitas vezes pode parecer piedosa e cheia de fé por, de alguma forma, referir alguém que quer sempre fazer a vontade de Deus. Na verdade, é o oposto. Aquele coração não crê no Senhor. E, nesse sentido, em 1 Coríntios, capítulo 1, 22, o apóstolo Paulo diz... Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. O que Paulo está nos dizendo é que nós, enquanto pecadores, estaremos sempre querendo que Deus prove a si mesmo. Entende? Querendo sempre que Deus faça algo para que nós possamos aprová-lo, dar o nosso aval. Mas é exatamente aí onde entra a fé. Porque buscar sinais de Deus, ao invés de buscar a Deus, conhecer a Deus, é um erro. Oseias, capítulo 6, versículo 6, diz... Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que o Senhor Jesus quer é relacionar-se conosco. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós o conhecemos e a exigência, por sinais, vai diminuindo. Nesse ponto, eu comparo com a desconfiança do início do relacionamento, digamos assim. Ou a insegurança. Quando você está namorando, ou muitas vezes, no noivado, você não sente aquela segurança ainda. Se a pessoa lhe ama de verdade, se vai dar certo. E muitas vezes, no início do casamento, até que o tempo, as adversidades, as dificuldades, a construção, o relacionamento vai amadurecendo e você já não precisa mais de muitas coisas para sentir-se seguro no amor do outro por você, ou vice-versa. No caso da nossa fé em Jesus, é o mesmo. Quanto mais o relacionamento com Ele amadurece, menos você precisa que Ele lhe prove mais alguma coisa, entende? Ele respondeu Ao entardecer, vocês dizem Vai fazer bom tempo, pois o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Há muitas pessoas, muitos cristãos, inclusive, que são extremamente capazes, habilidosos ou habilidosas, muito talentosos ou talentosas, mas sem discernimento. Eles não conseguem discernir o certo do errado, não conseguem discernir aquilo que agrada a Deus daquilo que não agrada. Conheço muitos assim. A cegueira espiritual nos impede de ver aquilo que realmente importa. E o diabo, ele trabalha exatamente para afetar nosso discernimento, nos confundir. O diabo, ele é extremamente estrategista e astuto. Ele entra na cabeça das pessoas, do mundo, de forma que elas não conseguem percebê-lo. E que vantagem tem ele ao lutar contra um adversário que nem nota sua presença. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos não têm percebido isso no dia a dia, em muitas situações da sociedade brasileira, e por isso tem errado. A falta de discernimento espiritual é uma grande falha no desenvolvimento da nossa fé em Jesus. Especialmente porque ela nos faz viver uma vida cristã sem propósito. Eu acredito que Deus criou a cada um de nós, filhos e filhas, com um propósito específico. Eu falo mais sobre isso no meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Nele eu compartilho tanto a minha própria experiência com o tema, quanto a experiência de outros homens e mulheres de Deus. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que Ele vai lhe ajudar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E voltando ao assunto, Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz O discernimento exercitado, meu irmão, minha irmã, há cristãos que são muito ingênuos. Eles não conseguem discernir nada, não conseguem perceber o certo do errado em nada. Para Ele está tudo bem. Nós precisamos discernir a vontade do Senhor. E isso, como diz o texto de Hebreus 5, versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, ou seja, para aqueles que têm o discernimento exercitado para distinguir o bem do mal. É a vivência do cristianismo, é a prática do cristianismo no dia a dia e nas diversas situações da vida que vai fazer com que eu e você amadureçamos na fé. Uma geração maia adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Então, ele os deixou e foi embora. A ressurreição de Jesus é o maior sinal da existência de Deus e de que o ensino de Jesus é real. E a verdadeira fé aguarda e confia neste sinal, no sinal de Jonas. Eu falo mais sobre o sinal de Jonas em Mateus capítulo 12, versículos de 38 a 42. Eu vou deixar o card aqui para você conferir depois. Mas, em Lucas capítulo 11, versículo 30, está escrito o seguinte. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva da revelação de Deus por intermédio dele, de que ele é o Messias, de que ele vai voltar. A morte e ressurreição de Jesus confirma as profecias, os profetas, o ensinamento bíblico. Sendo assim, eu e você precisamos viver à luz dessa revelação. Não precisamos de uma nova revelação, entende? E rejeitar essa verdade, isto é, o sinal de Jonas, é ignorar a esperança que ela traz. Em Atos capítulo 17, versículo 32, está escrito. Essa mensagem, ela provoca essa divisão ainda hoje. Uns se interessam, uns querem saber mais, outros até conversa para boi dormir, como se diz aqui no Nordeste. Não se importam, não dão o devido valor. Neste cenário, a minha pergunta é, quem é você? Você é aquele que quer saber mais, ou você é aquele que não se importa? Que está sempre atrás de uma nova revelação. A ressurreição do Senhor Jesus é a resposta de Deus à incredulidade do ser humano. E nesse sentido, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, está escrito. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Essa é a mensagem que deve encher o meu coração e o seu de fé. Aguardando nessa esperança, nos encontraremos com o Senhor naquele grande dia. Vamos orar? Nós te damos graças por tua palavra que nos guia e ilumina em cada passo do caminho. Em tua palavra, aprendemos com o exemplo de Jesus a não buscar sinais para crer, mas a ter fé na tua presença e nas tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a discernir os sinais dos tempos com sabedoria e entendimento. Não nos deixando levar apenas por desejos de evidências milagrosas, mas cultivando um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. Ensina-nos a confiar em ti, Senhor, mesmo quando o caminho parece incerto e a reconhecer o seu trabalho em nossas vidas. Mesmo nos momentos mais simples, que nosso coração esteja sempre aberto à tua verdade, evitando a dureza de coração que pode cegar-nos para os milagres diários que o Senhor realiza ao nosso redor. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus, que é o verdadeiro sinal de tua promessa e salvação. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber como a providência de Deus supera nossas expectativas, assista ao vídeo que vai aparecer aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Eu creio em ti, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.